Atenção para essa reportagem, hein? Desportivo Brasil, de Porto Feliz, ali na região de Sorocaba, time que disputa a Série A3 do Campeonato Paulista, rival do Noroeste, do Marília, do Linense, né? Reafirmou o status de clube formador do futebol brasileiro. Olha que interessante, o Dragão, ele recebeu esse certificado referente ao ano de 2021. Em todas as divisões do futebol, apenas 25 equipes têm esse certificado. Vamos ver. Do alto dá para ter uma ideia da grandiosidade do Desportivo Brasil. O clube de Porto Feliz, cidade que fica na região de Sorocaba, conta com cinco campos oficiais, dois menores e um alojamento, bem no centro. Por aqui, todos os anos, passam milhares de garotos que sonham em jogar futebol profissionalmente. Em 2019, ainda antes da pandemia, 1.500 meninos passaram por esse centro de treinamento. A estrutura impressiona. Quartos confortáveis têm até ar-condicionado, ampla cozinha, sala de estudos, academia de ponta, fisioterapia, departamento médico e por aí vai. Por tudo isso, o clube reafirmou, em 2021, o status de formador. Só 25 equipes têm esse certificado no futebol brasileiro. O coordenador geral explica que o trabalho desenvolvido nesse CT vai muito mais além. O segredo, na realidade, é o trabalho multidisciplinar entre todos os departamentos. Essa é uma das solicitações, propriamente, do certificado de clube formador, em que nós entendemos dessa forma que todos os departamentos estejam interligados e trabalhando entre si. No Campeonato Paulista, o Desportivo Brasil disputa a Série A3. É rival do Noroeste, Marília e Linense. Claro que um dos objetivos é chegar à elite. Para isso, as categorias de base são essenciais e recebem muita atenção. Os resultados são expressivos numa formação de um modo geral, não apenas com resultados dentro de campo, com atletas convocados para a seleção brasileira, que esse é um dos objetivos principais do clube. Atletas sendo encaminhados a outros clubes, mas sim também na formação desse período em que eles estão aqui conosco. Por tudo isso, você poderia se perguntar de onde vem o dinheiro? É time de empresários? A resposta vai um pouco mais além. Está vendo esses meninos de olhos puxados no refeitório? Eles são chineses, que vêm para Porto Feliz com o objetivo de trocar experiências com os brasileiros. Pois bem, os recursos vêm do Shandong Lunen, time que disputa o campeonato chinês, um dos mais ricos do mundo. A ideia é muito simples. Quando há uma peneira que separa os melhores daqui, os meninos de lá têm contato com qualidade e técnica bem mais elevadas, características do futebol brasileiro. Esse contato ainda na base, olha para o futuro. Lá na frente, quando os meninos chineses forem profissionais, o campeonato de lá fica muito mais competitivo, mais técnico, bem mais tático e mais rentável. Por isso, todo esse cuidado com as escolhas feitas aqui. A Thais é uma das responsáveis pela gestão social do Desportivo Brasil. Segundo ela, a seleção dos aspirantes a jogadores envolve, principalmente, as condições sociais das famílias. A base do nosso trabalho, ela é em organizar, gerir os processos, as relações, a identidade, as recursos para que o clube tenha resultados em todas as pontas, considerando todas as dimensões do desenvolvimento desses atletas. Considerando os aspectos não só físicos, mas também sociais, culturais, intelectuais, simbólicos, considerando a família e todos os atores que correspondem a essas relações junto com esses meninos no seu processo de formação, que a gente chama de formação integral. Agora chegou a hora do resultado. Esse menino ao lado do pai é o Matheus. Ele só tem 14 anos. Ainda antes dos 12, foi selecionado pelos olheiros do Desportivo Brasil. Hoje, já é jogador do clube, tem contrato assinado e até salário. E sonhos. Muitos sonhos. Tenho muitos sonhos ainda. Vou falar alguns aqui. Um dos meus sonhos é ganhar a Champions, Champions League, Copa do Mundo, pegar seleção brasileira nas categorias de base, ganhar o Brasileirão, ganhar muitos títulos, pegar patrocínio da Nike e entre outros. O Nelson diz que nem é tão babão. Como todo pai observador, ele conta que o filho é uma espécie de volante clássico. O Matheus, para mim, como volante, o que eu vejo nele, o diferencial dele é o seguinte, é colocar a bola no chão, ter uma boa visão de jogo, acho que isso é importante. Além de ter a visão, você tem que ter calma, porque como ele é aquele cara que vai ter a visão de distribuir a bola, se o cara não tiver a calma de colocar a bola no chão, olhar bem o jogo, então é isso que eu enxergo nele. O Matheus e os outros colegas, que já são atletas do Desportivo, só chegaram até aqui porque passaram por um minucioso acompanhamento, quando eram bem mais novos. Um dos critérios é não romper bruscamente o contato com a família. A gente procura sempre aproximar o máximo possível a família da rotina do clube. A maioria das vezes, quando os garotos, numa condição normal, aqui antes da pandemia, eles estavam vindo para cá para deixar os seus filhos para passar a semana aqui, então eles já tomavam o café da manhã com os filhos e o pessoal do clube, já faziam uma apresentação, visitavam o restante do CT todo para conhecer, de fato, as instalações. Muitos dos pais já conhecem. Para o Nelson, que está vendo de perto o filho da Passos Importantes na carreira, que só está começando, o Desportivo Brasil tem algo raro, uma característica que deveria ser regra no futebol brasileiro. Primeiro, ele é uma criança de tudo, então ele tem muito o que evoluir. Então, acho que o clube do Desportivo Brasil, a primeira parte, ele não descartou esse lado infantil, esse lado lúdico da criança, viu sim uma certa qualidade, porque senão não tem como o clube também levar e investir, mas não abriu mão dessa parte lúdica.